Eva é agente comunitária de saúde e acompanha 150 famílias no bairro São Vicente Ela acredita que para melhorar a prestação de serviços à comunidade é preciso dedicação e comprometimento de gestores e servidores O usuário do SUS, quando eles chegam nos hospitais públicos aqui no caso de Picos, que é o Hospital Regional Justino Luiz para procurar o serviço lá, muitas vezes são atendimento que deveria ser resolvido na unidade básica de saúde Então como não tem a carga horária completa, que seria no caso 40 horas semanais para que fosse atendido no posto de saúde, aí muitas vezes o pessoal procura o hospital Muitas vezes tirando a vaga de outras pessoas de urgência e emergência Então com isso a demanda do hospital aumenta muito Durante a 8ª Conferência Municipal de Saúde serão apresentadas demandas e promovidos debates, palestras e mesas redondas O desafio é ampliar os serviços prestados à população Onde a Secretaria Municipal de Saúde deveria realizar e deve realizar como todas as Secretarias Municipais do Brasil, conferências municipais de 4 em 4 anos Então nesse momento aqui a gestão, representada por Dr. Júnior Assinou um ato normativo, um decreto, juntamente com o prefeito Institucionalizando a 8ª Conferência Municipal de Saúde Aqui nesse momento serão discutidos, baseado no que foi deliberado nas pré-conferências O futuro de Picos na área da saúde Então nós temos representações de usuários, nós temos representação do poder público, que é a gestão Nós temos representações dos trabalhadores de saúde e representação dos prestadores de saúde Que complementa o SUS nas ações e serviços O evento tem como objetivo elaborar ações que deverão ser desenvolvidas nos próximos 4 anos E abrange as seguintes áreas Usuários, trabalhadores, gestão e prestadores de serviços Exato, a gente já vem há mais de um mês atrás realizando as pré-conferências Onde a Secretaria de Saúde vai ao encontro das comunidades Onde a gente procura conversar com todos os segmentos da sociedade E principalmente daquelas localidades onde estão acontecendo as pré-conferências Para ouvir as demandas daquelas localidades As necessidades, o que é que aquela comunidade precisa O que é que aquela comunidade almeja O que é que aquela comunidade já tem, se está funcionando bem Ou se quer alguma melhoria E nós como gestores aqui escutar todas essas demandas E juntos a gente construir, como diz já o tema Uma saúde de qualidade para a nossa Picos para os próximos 5 anos Durante o encontro, serão eleitos os delegados para representar o município Na conferência estadual Que acontece no mês de abril, na capital Terezina Tem aquelas demandas e a gente, junto com aquelas comunidades Daquela localidade, foram eleitos os delegados São 100 delegados aqui Onde esses delegados, nós vamos eleger também os delegados Para a conferência estadual, que é importantíssima Para daí a gente já levar as demandas de Picos a nível de Estado Lá para a conferência estadual Por isso da importância dessa conferência Além da gente resolver os nossos problemas aqui domésticos A gente também ir para a conferência estadual Levando todas as demandas aqui da nossa cidade de Picos E aí E aí E aí O que é isso?